E o Piscareta está ligado dizendo, atenção, aqui na Central do Carro tem promoção pra você. Tem que aproveitar e afinal de contas se o mercado está desvalorizando o seu carro, aqui é diferente, Alain. Isso mesmo, a Central do Carro valoriza o teu carro, buscamos a melhor negociação pra você. E lembrando, precisa comprar, precisa vender, a Central do Carro tem uma lista de cadastramento, Eric, esperando por você. Clientes cadastrados que querem comprar e clientes cadastrados que querem vender. E é por isso que aqui não faltam oportunidades como esta aqui, por exemplo, Raridade, né? Raridade, carro 2007, um VTR C4, impecável, super conservável, com preço especial esperando por você. E é hatch, diferente, né? Isso mesmo, nós temos vários outros modelos, como você está conferindo. E lembrando, nós estamos também com uma grande oferta num Celta 2011, hatch impecável 2011, com 69 mil quilômetros rodados. Só isso. Ele é 1.0, com vida elétrica e trava, 4 pneus novos, entrada 2.900 reais. Parcelinha? 48 de exatamente 589. Pode colocar na tela, porque é oportunidade, endereço. Nações Unidas Norte 292. Telefone? 3237 3525. Central do Carro. Porque aqui o nosso maior patrimônio é você. Vem pra cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.